E o A.I. Alves, o Moral da Mãe A mulherada gosta de balançar, 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 balançar A mulherada gosta de assentar, 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 assentar Dinheiro pra um lado, o uísque pro outro Quebrando o bumbum, mexendo o pescoço Dinheiro pra um lado, o uísque pro outro Quebrando o bumbum, mexendo o pescoço A novinha vai descendo, a novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai subindo A novinha vai descendo, a novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai sumindo A novinha vai descendo, a novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai sumindo Novinha vai descendo, vinha vai subindo Trouxo no paredão, o uísque vai sumindo Alô meu amigo, beijo e pau Tamo junto meu parceiro A mulherada gosta de balançar, 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 balançar A mulherada gosta de ostentar, 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 ostentar Dinheiro pro lado, o uísque fluto Lembrando o bumbum, mexendo o pescoço A novinha vai descendo, a novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai subindo Novinha vai descendo, novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai sumindo Alô meu amigo, beijo e pau Deuvaí Alves, o moral da barulha E o balanço continua Garota lá da roça, vem balançar Garota da cidade, chega pra cá Garota da favela, vem requebrar Garota azul no sul, vem rebolar Barapapa, Parapapa, Parapapa Barapapa, Parapapa Parapapa, 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 parapapa Marapapa Garota lá da roça, vem balançar Garota da cidade, chega pra cá Garota da favela, vem rebolar Garota da cidade, vem requebrar Garota da cidade, vem requebrar Garota da favela, vem requebrar Garota da favela, vem requebrar Com tensão, estourei logo um xandão Tive erro tá na mão Com ela que se divirte Mas cabeçudo, olha que vestido Mas esse eu tive o suco O que essa gata viu em mim Talvez meu chave Ou então a minha nave No al da hidromassagem Convidei só a sócia light Lina menina Que chega e vem E notiza Bonita e sensual O jeito que os moleques viram Lina menina Que chega e vem Roubando a cena É calcada, tá de olho Que essa mina É problema Que essa mina é problema Estourei logo um xandão Estourei logo um xandão Deve botar na mão Com ela que se divirte Mas cabeçudo Olha que vestido Não existia Eu tive o suco O que essa gata viu em mim Talvez meu chave Ou então a minha nave No al da hidromassagem Convidei só a sócia light Linda menina Que chega e vem E notiza Bonita e sensual O jeito que os moleques viram Lina menina Que chega e vem Roubando a cena É calcada, tá de olho Que essa mina É problema Deu aí Alves No moral Oh minha galera Dos paredões Chama 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 Vai Vai Vem de semana Eu agito meu carrão Pego minha caravana E vou lá pro pancadão Lá só tem fera Pra fazer o movimento E a galera só curte isso Aspigueti Pega logo uma latinha Sobe na caminhonete Fica mostrando a boninha Eu também pego meu carro A mulherada vai entrando Muita cerveja Cigar A turra vai Vai rolar Tem gatinha Só tem gatinha Dentro do bota Lua tá cheio de camisinha O carro voa Mulher a taçanha Não é lagoa Mas tá cheio de piranha O meu carrão É todo remodelado Pra chamar atenção Deixei ele bem focado Vidro sumido E parou todo azulado No baile é um DVD Eu só pareço Eu torna todo O corpo Coloquei no meu carrão A fila e dente A aeroporto Vivo e cheio de avião Tem gatinha Só tem gatinha Dentro do bota Lua tá cheio de camisinha O carro voa Mulher a taçanha Não é lagoa Mas tá cheio de piranha Alô meu amigo Oscar Ferreira Em Goiânia E no beijão Do Deu vai ao Vem de semana Eu agito meu carrão Pego minha caravana E vou lá pro pancadão Lá só tem fera Pra fazer o movimento E a galera Só curte isso no momento As piriguete Pegam logo uma latinha Salve na caminha O net fica mostrando a rua Eu também pego meu carro A mulherada vai entrando Com sua cerveja Cigarro Uma suruba Vai rolando Tem gatinha Só tem gatinha Dentro do bota Lua tá cheio de camisinha O carro voa Mulher a taçanha Não é lagoa Mas tá cheio de piranha O meu carrão O meu carrão É todo remodelado Pra chamar atenção Deixei ele Vem socar Vidro Fumbe E farol Todo azulado O painel O dvd Parece um tornado Todo No corpo Coloquei no meu carrão Uma filha de aeroporto Vem cheio A minha Tem gatinha Só tem gatinha Dentro do porta Lua tá cheio de camisinha O carro voa Mulher a taçanha Não é lagoa Mas tá cheio de piranha Vai 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 Eu vou aí Alves O coral da baú Alô Minha galera Dos paredões Desce o rabetão Sobe o rabetão Desce o rabetão E bate com o bumbum no chão Sobe o rabetão Desce o rabetão Sobe o rabetão E bate com o bumbum no chão A novinha de hoje em dia Só dança o rabetão Jogando o bumbum Na frente do paredão Ela desce Ela sobe Ensinando o paredão Desce o rabetão Sobe o rabetão Desce o rabetão E bate com o bumbum no chão Desce o rabetão Sobe o rabetão Desce o rabetão E bate com o bumbum no chão Desce o rabetão Sobe o rabetão Alô meu amigo Ricardo em Tocantinho Aqui lá pra Desce o rabetão Sobe o rabetão Desce o rabetão E bate com o bumbum no chão Desce o rabetão Sobe o rabetão Desce o rabetão E bate com o bumbum no chão A novinha de hoje em dia Só dança o rabetão Jogando o bumbum Na frente do paredão Ela desce Ela sobe Ensinando o paredão Jogando o bumbum Na frente da multidão Desce o rabetão Sobe o rabetão Desce o rabetão E bate com o bumbum no chão Desce o rabetão Sobe o rabetão Desce o rabetão E bate com o bumbum no chão Alô meu amigo João da Paz São Paulo Aquele abraço deu vai alvo E aqui vai um abraço do meu amigo Lucas Santinho E nesse bar já gastei tudo que eu tinha no bolso Tentando arrancar do meu peito esse triste desgosto Aqui nesse bar que eu a conheci Nessa mesma mesa que eu a perdi É por isso amigo que estou aqui Noite triste Já é madrugada e embriagando eu me encontro aqui Noite triste Já é madrugada e até mesmo o garçom me pediu pra sair Noite triste Já é madrugada e embriagando eu me encontro aqui Aqui nesse bar era um ponto certo escolhido por ela Vem aqui naquela mesa Em frente à janela Aqui nesse bar eu a conheci Nessa mesma mesa que eu a perdi É por isso, amigo, que estou aqui Noite triste Já é madrugada e embriagado Eu me encontro aqui Noite triste Vou beber a minha e depois a ver Pra depois sair Ô meu Deus do céu, assim tá machucado Eu me encontro aqui Eu vou aí, Alves, o coral da manhã Vai, 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 vai Balança, balança Dança, dança, dança sem parar O raconteiro vai, Alves, vai até o sorraia Chão, chão, chão E tudo gravado no estúdio DC, em Vale Balança, balança, entra nessa dança Balança, balança Eu vou aí, vai, vai, vai até o sorraia Eu vou aí, vai, 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 vai Eu vou aí, Alves, com moral Vai, vai, vai Eu vou aí, Alves, ao vivo Solta o som dos planelão, escuta meu gravão Quando solta a pancada, chega, estremece o chão Solta o som dos planelão, escuta meu gravão Quando solta a pancada, chega, estremece o chão A mina fica doida, tá querendo dançar Paredão escuta, vai botando pra morar A mina fica doida, tá querendo dançar Paredão escuta, vai botando pra morar Solta o som aí, solta o som aí Bola na roça, todo mundo vai mexer Solta o som aí, solta o som aí Bola na roça, todo mundo vai mexer Solta o som aí, solta o som aí Bola na roça, todo mundo vai mexer Solta o som aí, solta o som aí Bola na roça, todo mundo vai mexer Alô minha galera dos paredões Bota pra atorar Chama, chama Chama, chama Chama Tota o som dos planelão, escuta meu gravão Quando solta a pancada, chega, estremece o chão A mina fica doida, tá querendo dançar Paredão escuta, vai botando pra morar A mina fica doida, tá querendo dançar Meu paredão escuta, vai botando pra morar Solta o som aí, solta o som aí Bola na roça, todo mundo vai mexer Solta o som aí, solta o som aí Bola na roça, todo mundo vai mexer Bola na roça, todo mundo vai mexer Bola na roça, todo mundo vai mexer